Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Franciele. Estou passando aqui no canal do Marcos pra convidar vocês, está vindo conhecer o meu canal. Eu tinha um canalzinho que tinha 27 mil inscritos e ele foi hackeado, eu estou recomeçando de novo. Eu tenho um filho especial que é autista, tenho uma bebezinha de 3 meses e uma menininha de 3 anos. No meu novo canal eu já consegui receber meu primeiro pagamento do YouTube. Estou lutando aí pra que Deus te abençoe cada dia a mais. Então eu convido todos vocês pra poderem estar conhecendo meu canal. Sou humilde, graças a Deus e eu sei que vocês vão gostar do meu conteúdo. Espero que vocês irem lá. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olha eu aqui novamente pra vocês, né? Trazendo um vídeo aí pra vocês. E pessoal, o vídeo que vocês acabaram de assistir aí, né? Foi o vídeo de Francielle, do canal dela aí. Eu vou pedir pra vocês aí, ir lá no canal dela, se inscrever, né? Vou deixar o link na descrição, os comentários fixados. Terminar o que ela falou, né? Que ela tinha um canal, ela tinha 27 mil inscritos. Acabou sendo hackeada, perdeu o canal. Começou tudo do zero. E, graças a Deus, o canal dela já tá com 5 mil e uns pouquinho, né? O canal dela de rotina diária, ela tem um filho que ele é doente, né? Eu acho que ele tem... Alzheimer, Alzheimer não. Esqueci até o nome que ele tem. Tem um problema psicológico. E ela tem mais dois fios. E os conteúdos dela é bem bom, né? Então vocês aí, ó. Vão lá no canal dela. Dê essa focinha a ela aí, né? Pra estar... Quem sabe um dia, vai chegar, né? O mesmo inscrito que ela tinha. E, ou até mais, né? Então eu vou pedir pra vocês aí, ó. Com todo amor e carinho. Pra vocês irem lá no canal da Francielle. Não custa nada, né? Apenas ir lá e clicar no link aí na descrição. E... Não é só assistir, né? É se inscrever no canal dela pra estar ajudando. Que nem você se inscreve no meu. E pra quem é novo no canal aí também. Eu vou pedir pra vocês curtir, comentar. E se inscrever no canal. E eu estou falando meio arrastado. Porque minha garganta está péssima. Dessa noite pra mim foi difícil de dormir. É... O dia tá sendo até mais... Agora é como eu trabalho com o cliente, né? Tem vezes que eu tenho que parar um pouquinho. O cliente pede pra repetir. Parece que... Adivinha, né? Eu tô falando uma coisa. O cliente, o quê? O quê? Hoje mesmo pra complicar foi um surdo pra lá. E aí... Falta muita garganta. Então... Esses últimos dois dias, eu acho... Eu tô falando bem pouco. Porque... A garganta tá inflamada muito, né? Porém, graças a Deus, meu apetite ainda eu tô. Ainda tem um apetite. Que é o mínimo, né? Nem que eu fico calado. Mas comer... Você pode ter que comer. Um cafezinho, né? Hum... Um pepino. Chama lacachanga. E... Um platinho que é delicioso pra vocês, meus amores. Um platinho com macarrão, arroz... E almôndega. Hum... Agora aqui, pessoal. Hum... Ainda bem que a garganta não fechou. Todos tem um sabor. Hum... 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 Graças a Deus. Deus não mentira. Hum... Meu paladar maravilhoso. Hum... 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 Uma delícia, né? Hum... Hum... E aí, meus amores? Pelo que eu tô vendo, tá mais perto que longe, né? Aquele vídeo de comemoração. Doze mil inscritos. Hum... Muito bom. Então, vocês aí, ó... Pera aí. Estão assistindo aí agora aí. Eu sei que muita gente não foi ainda lá. Ó. Olha aqui, meus amores. Eita. Tempero sensacional. Não foi ainda no canal da Francielle. Vamos lá. Dá essa focinha. E outro, né? Se ela chegou a vinte e sete mil inscritos. É porque ela tem conteúdo, né? Então, o conteúdo ainda é bom. Vinte e sete mil. Quem sabe um dia eu não chego lá também, né? Hum... Muito bom, né? Hum... 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 Não, não é isso, né? Hum... 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 o que é bom? o que é bom? Eu não vou comer, galera, eu vou ver se eu vou ver se eu vou ver se eu vou ver vou trazer um vídeo aí com o meu irmão assim que eu ficar 100% melhor né que é um vídeo que vocês gostam e aí pediu mais uma vez, né? Perdão, eu não estou interagindo muito com vocês, é porque para falar dói para comer não então, né? De falar e comer e eu prefiro comer humm tá muito bom mas eu achei que eu perdi o apetite um pouco, né? devido a essa gripe aí humm para quem tem uma pessoa atrapalhada para comer eu é que nem quando eu estou bebendo, pessoal pensei uma pessoa que derram um copo logo no início não, mas depois eu estou aqui com um copo de cerveja conversando perdão, ou seja lá o que for o copo vai lá e cai ou quando não é assim o copo está na mesa, eu vou lá e bato bato a mão no copo e derruba mas nem para o tabelo, eu não sei porquê a gente fica meio, sei lá muita gente é assim também, né? aí se você está na mesa derramar um copo, bate a mão aí eu já comecei a resenhar cabelo humm a gente conta que ele pode ser cansado é que nem tive uma vez, né? é que foi ano passado, eu fiquei ruim, né? peguei uma gripe brava que nem falava eu falava direito passei o réveillon na cama e aí eu fiquei um tempão, hein? já fiquei de três a quatro dias sem gravar a gente perguntava porque é costume, né? a gente assistiu o vídeo hoje aí amanhã assiste de novo no outro dia de novo e depois vira rotina, né? todo dia você vê a pessoa aí vira rotina é bom isso, né? tem gente que é conhece mas a pessoa tem até as próprias famílias quando fica muito tipo no canal, sabe? anos e anos sabe os gostos das pessoas, sabe que gosta que gosta que gosta de fazer e eu mesmo considero vocês como família muita gente aí que eu amo querer meu que é meu bem, né? e de todo mundo mas é tão bom você vê aquele carinho o carinho de um de um inscrito que considera a pessoa talvez como irmão com com neto ter filho amiga amiga isso tudo a gente acha que no canal, né? então hoje em dia vale até mais a pena você ter um amigo um inscrito, né? vamos dizer assim é um amigo virtual assim na plataforma forma de ter um amigo do teu lado que hoje em dia a maioria né não generalizando tá do seu lado ali só querendo ver sua derrota enquanto aqui é uma plataforma que entre aspas né a maioria que a pessoa progredir resumindo torce pelo crescimento o quanto é interno né externamente então isso é muito bom a pessoa se no canal a plataforma onde tem milhares milhares não né não vamos por o meu eu vou dar dez porcento mil pessoas do meu canal eu tô saindo por mim isso que eu contagiato sabe e dá vontade você chegar mostrar o resultado e é uma alegria você pegar mostrar o pessoal que eu comprei que eu ganhei e é que nem minha maior espera assim minha vontade é um dia vai chegar né e tá mostrando para você minha casa ou construindo ou seja aí qual forma for mostrando para vocês o que eu comprei para casa e etc entendeu e esse é meu novo plano aí né tem deus aí que tá minha minha dividazinha aí e já correi para você comprar e aí eu tô com a perda e aí eu também e começando eu só que eu falei um pouquinho com vocês e aí o pessoal finalizar o vídeo Esse foi o vídeo de hoje, enquanto eu tiver com apetite, eu vou estar gravando, no dia que eu não tiver, eu gravo o vídeo sem, mas aí eu tenho que falar um pouquinho, então um, meio cafezinho, foi um vídeo, não sei, bom, não sei, foi um vídeo meio, eu gosto de passar alegria pra vocês, vai contagiar meu povo, eu gosto de passar alegria, muita gente me assiste aí, tá, em um, em um tédio, né, você mesmo que eu tô te vendo aí, tá naquele tédio, procura uma coisa que a gente tem pra assistir, então vai te passar alegria que vai contagiar meu povo, né, que é isso que a gente, a única que a gente pode levar, né, é alegria, tristeza não, tristeza não, a gente carrega mágoa, carrega angústia, carrega tudo, uma coisa que nunca vai te beneficiar em nada, então carregue alegria, que é isso que vai te fazer bem, e o que me faz, né, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um beijão, vou pedir mais uma vez, né, vocês irem lá no canal da Francielle, é, dá essa focinha pra ela, né, vocês dando pra ela, tá dando pra mim também, se puder comentar lá, vem pelo filho da baianinha, e tal, e etc, play, play, chama lá cachanga, um beijo pra todos vocês, meus amores, que estão me sentindo aí, ó, minha família, e, foi, parece que eu, parece quando eu fico doente, né, eu fico mais carente, mas não é não, pessoal, um beijão a você, e até o próximo vídeo, lembrando, vou deixar o vídeo aqui em cima aqui agora, hein, ó, enquanto isso, vão assistindo esse vídeo aí, e fui!